Planetas como Júpiter, Urano e Saturno possuem alguns tipos de anéis ao seu redor, sendo que Saturno é o mais famoso deles. Cada um dos planetas do sistema solar tem suas particularidades, o que os tornam tão fascinantes. Mas você sabia que a Terra está criando anéis em seu redor? É isso mesmo que você ouviu, e diferente dos outros planetas, isso não é uma boa notícia. A Terra que hoje conhecemos está mudando completamente a sua forma, e isso pode não ser tão bom como o esperado. Jack, professor de robótica da Universidade de Utah nos Estados Unidos, afirma que o planeta está mudando e criando anéis e em breve ficará irreconhecível, e bem semelhante a Saturno. Essa notícia está repercutindo ao redor do mundo. Por que a Terra está criando anéis igual a Saturno? O que realmente está acontecendo com o nosso planeta? E como deixamos que isso chegasse a esse ponto? É isso que você vai descobrir no vídeo de hoje. Eu sou o Tiago Moussato, e você como sempre é muito bem-vindo aqui no canal. Se gostar do conteúdo, já deixe seu like e também se inscreva aqui no canal dos segredos. Fazendo isso, você será notificado toda vez que postarmos vídeos novos. Em processo de transformação, a Terra é um planeta que possui aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Desde seu início, ela já sofreu diferentes transformações até chegar ao ponto em que se encontra. Vista do alto, ela é um planeta redondo e cheio de belezas que encantam a Terra. a vista humana. Porém, tudo isso está prestes a mudar. Como assim? É isso mesmo que você ouviu. A Terra está criando anéis igual a Saturno. Segundo Jack, cientista e professor de robótica da Universidade de Utah, nos Estados Unidos, a Terra está ganhando seus próprios anéis. No entanto, diferente dos nossos vizinhos maiores, os anéis da Terra têm uma origem bem conhecida e nem tão pouco natural. Estima-se que existam cerca de 170 milhões de pedaços de lixo espacial trafegando ao redor do nosso planeta. A maioria é formada por fragmentos bem pequenos. Porém, 23 mil desses detritos são maiores que uma laranja, o que é tão preocupante ao ponto de serem rastreados pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, devido ao fato de oferecerem perigo aos voos espaciais. Alguns desses lixos espaciais podem até cair no nosso planeta. Porém, por nossa sorte, eles são fragmentados na atmosfera. Mas nem sempre é assim. Segundo o jornal The Salt Lake Tribune, todo ano cai 200 a 400 pedaços de entulho no nosso planeta. Esse ano, por exemplo, uma parte do veículo de lançamento da Falcon 9 fez uma reentrada descontrolada, iluminando todo o céu noturno. Logo após, uma parte do foguete resistiu o impacto da reentrada, caindo em uma fazenda no estado norte-americano de Washington. Se quisermos evitar o aumento de anéis de lixo espacial em volta do nosso planeta, algo precisa ser feito imediatamente. Segundo os cientistas, existe uma forma de eliminar todo esse lixo espacial. Como assim? Basicamente, um imã seria instalado em um braço robótico e logo após colocado para girar, criando correntes elétricas especiais. Isso iria desacelerar os detritos, permitindo com que eles fossem controlados. Bem, esperamos que todo esse plano possa funcionar e que o nosso planeta possa ser livre de todo esse lixo espacial e que não venha se tornar semelhante a Saturno. Coloca aqui nos comentários a sua opinião dos próximos anos do nosso planeta. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, até o próximo vídeo!